Como que ele ou ela está interagindo comigo? Isso é uma coisa que é importante para que você possa interpretar como essa pessoa está reagindo, que eu chamo de indicadores de interesse também, né? Então, para nós podemos avaliar como ter esse resultado e poder dar os próximos passos, tá, pessoal? Então, veja só. Uma coisa que vocês têm que entender dentro do mundo do comportamento, no mundo do relacionamento, e é muito importante você colocar isso na sua cabeça. Quando eu falo que não existe uma dica mágica que vai resolver o seu problema, é verdade. Por isso que eu bato muito na tecla de você passar a dominar o assunto para que você tenha o discernimento, possa fazer a análise por si só, para saber se você está indo no caminho certo ou não. Então, esse conhecimento é que vai te dar a autonomia de tomar as decisões. É claro que eu dou dicas aqui, e eu acabo falando, olha, esse caso é assim, esse caso é assado, mas é importante que você domine. Porque esse mundo do relacionamento, ele é muito ação e reação. Você toma uma atitude, você faz aquele movimento, e você o quê? Espera. Você vê como que reage. Reagiu bem? Reagiu mal? Se reagiu mal, dá um passo para trás, começa de novo, muda a estratégia. Reagiu bem? Upa, legal, vou dar um passinho mais à frente. Mas para isso, a gente tem que estar bem emocionalmente. Eu bato muito nessa tecla, né, pessoal? Porque dentro do programa agora, o pessoal está debatendo bastante lá, o pessoal me chama, a gente discute. Ela estava falando assim, olha, ele esteve aqui em casa por causa da nossa filha, e eu, assim, eu fiz o meu máximo, mas eu não consegui direito me controlar. Eu não fiquei brava, não descontei nele, mas com certeza ele percebeu a minha tristeza. Com certeza ele percebeu a minha baixa energia. E esse é o ponto, pessoal. Às vezes, você não precisa falar nada para a outra parte perceber o que está acontecendo. O nosso semblante, as nossas expressões, entende a fisiologia, eu falo muito disso, entrega. O corpo fala, existe isso, né, e está te entregando. Então, você trabalhar isso bem é muito importante para que você possa dar uns passinhos, tá certo? Então, você vê, a pessoa sabe o que tem que fazer, às vezes, mas na hora H, o negócio não vai do jeito que a gente gostaria.